Olá, pessoal! Bem, hoje estou aqui, Rua da Juta. Olha onde estou, no shopping do meio-dia. Nós vamos conhecer essa loja. Nessa loja, encontrei umas peças muito especial, umas coisas muito legais, uns jeans muito baratos, pessoal. É! Olha que bacana, olha! Olha quanto jeans! São jeans de qualidade. Olha aquele lá que você gosta, que todo mundo quer. Aqui tem, é muito legal, não? Olha que bonitinho está esse aqui, R$ 39,99. Com esse tecido, está valendo a pena, hein, pessoal? Uma peça muito legal como essa. A R$ 39,99 dá para ganhar dinheiro, hein? É uma pecinha muito legal, com um precinho muito bacana. A sainha R$ 29,99. Quais os tamanhos você tem nessas peças? Do 36 ao 44. Do 36 ao 44? Isso! Ah, que legal! Olha, tem uma linha de camisa aqui também. Do 36 ao 44. As calças? Do 36 ao 44, alguns modelos do 46. Ah, tá! Mas o plus você não tem por aqui, não, né? Não, só vou ter shortinhos. Ah, só os shortinhos, plus? Até os 32. Ah, que bacana! Nesse modelinho novo você tem também, esse daqui, o Godezinho? Até o 46. Ah, o Godezinho até o 46? Isso, até o 46. Olha, que legal, gente! Muito bacana! Eu gostei, gostei bastante, ó! É uma variedade muito grande, você encontra por aqui. Salsas 3x100. 3x100, né? Isso! Muito bacana! E essas camisas? É uma linha de camisa masculina, é isso? Isso! As camisas estão 35, uma unidade. Certo! E atacado 25 a partir de 6 peças. Ah, que bacana! E você vende um... E você vende um varejinho aqui também? Sim, varejo. Se o pessoal vier por aqui, você vai fazer um varejinho pra eles? Sim, varejo, atacado. Ah, muito legal! Bom, fala que veio pelo canal, né? Eu vim pelo canal Brasa aqui. Aí pede aquele varejinho, ela vai fazer pra você, hein, pessoal? Muito bacana, não? E as calças, vamos falar assim, no varejo, ela ficaria esse mesmo preço ou não? Sim, no varejo as calças, uma unidade sai 35. Ah, uma unidade... Não sei. Ah, tá! Então fica o mesmo preço, então? Isso! Ah, então se o pessoal quiser no varejo... Olha, pessoal, você que tá aqui, que vem no Concórdia, por exemplo... É só você entrar ali... Olha o conjuntinho masculino. Deixa eu ver, deixa eu ver... Ah, tá! Isso é legal, hein? Vem aqui no viscose. Ah, tá! Em viscose esse aí? Vem viscose. Olha que bacana! A bermudinha... Deixa eu ver, vamos levantar aqui para ele... Ah, de elástico, né? Isso, conjuntinho, 60 reais, atacado, 50, 55... Peraí, como é que é? Então, o conjuntinho... Varejo, 60 reais, atacado, 50, 55... Quanto mais peça você levar, mais baixa, mais baixa. Bom, então tem uma negociação bacana aqui, então... Quanto mais peça você levar, mais a gente abaixa. Ah, entendi! Olha que legal, gente! Então aqui, se você quiser uma pecinha, pode ser também. Aí, levando um pouquinho mais... Aí já vai baixando o precinho, já vai ficando outra coisa já. Isso! Que bacana! Gostei! Gostei! Bom, vocês devem atender também para enviar para o pessoal. Seria isso ou não? Isso! A gente também entrega em ônibus. Ah, entrega no ônibus? Sim, entregamos no ônibus. Vamos passar o WhatsApp para eles? Vamos lá pegar aqui. Deixa eu pegar aqui assim. Bom, aqui está o WhatsApp. E no Instagram eles conseguem as fotos de todas as pessoas? O WhatsApp, o Instagram, o Instagram Sofia Jeans. Ah, tá! Muito legal! WhatsApp 11-986-887-887. Muito bom! Bom, gostei, pessoal! Bem, olha que atendimento é muito legal. Uma loja muito bacana para você conhecer. Bem próximo aqui ao Largo da Concórdia. Até o Shopping Concórdia. É bem fácil de você encontrar essa loja. Bom, fica aí mais um toque. Acredito que você tenha gostado. E quem merece aquele likezinho, né, pessoal? Bom, então se você gostou realmente, deixa aquele like. E fala que veio pelo canal quando você vier por aqui. Eu, Terri, Brás aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.